Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu trouxe para o canal uma das rações que eu posso dizer mais pedida de todas, que é a Origens Pit e Hot. Uma ração prêmio especial para essas raças específicas. E a embalagem é linda, afinal, tem o Hot e tem o Pit. Dois cães maravilhosos. Se tu concorda, já deixa o like. Essa é uma ração que eu achei incrível, pelo menos agora que eu comprei, analisando teoricamente. Ela tem bons níveis, um bom valor, ou seja, é um preço competitivo. Ela é completaça! Tu não vai acreditar no que ela tem quando eu te falar daqui a pouco. Então resta saber se ela é boa ou não na prática. Tu já usou a Origens Pit e Hot? Comenta aqui como que foi o resultado com ela. Recentemente a gente fez um vídeo da compra e do resultado da ração Origem Class que tu pode conferir aqui. A gente achou um ótimo custo-benefício. Em que pese o grão não ser tão apropriado para cães como o Pit Hot, que tem uma mandíbula, uma cabeça enorme, então ele come muito apressado, pode até se engasgar e não vai fazer tanto aquela mastigação para evitar o acúmulo do tártaro. E no vídeo de hoje eu vou te falar tudo sobre essa ração, então compartilha com todo aquele amigo que tem Hot, que tem Pit, que tem cães de alta performance. Deixa o like, te inscreve e ativa esse sininho. Tem muito vídeo top chegando. E não deixa de ver a Finutrato Active, outra ração para Pit Bull, mas que também serve para Hot, que eu achei sensacional. Olha aqui, no futuro pretendo até fazer um duelo entre a Finutrato Active e a Origens Pit e Hot. Já que eu falei que ela tem um preço competitivo, vamos ver o valor dela. 15 quilos dela está R$ 184,99, o que faz o quilo sair R$ 12,33. Para uma ração prêmio especial, completaça. Para Pit Hot, achei o valor muito competitivo. Ela vai ter transgênico e ela também tem conservantes artificiais, BH e BHT, o que é normal para uma ração da categoria dela. E os níveis, professor? Esses cães são de alta performance. Será que ela aguenta? Família, ela tem 25% de proteína, 14% de estrato etéreo. Ela não informa a energia metabolizável. As rações da Edmax costumam não informar. Como Fórmula Natural, Origens, Magnus e por aí vai. A Origens não costuma ser uma ração forte. No máximo, ela fica no normal. Eu espero que a Origens raça específica seja uma razão que a gente possa dizer realmente alimenta o Hot, realmente alimenta o Pit, realmente alimenta o cão de alta performance. Porque pela embalagem a gente não sabe a energia metabolizável dela. E a composição? Será que é boa ou não é? Família, achei a composição compatível com uma ração prêmio especial. Ela tem farinha de vísceras de aves, o que é o ingrediente top de linha. E vai ter farinha de carne e ossos, o que é a minha boca. Mas se a gente analisar a maioria das rações prêmio especiais, tem essa dobradinha. Farinha de vísceras e farinha de carne e ossos. Então digamos que ela está dentro do esperado. Agora eu fiz um vídeo para te ver tudo o que a Origens traz. Olha! Tchau, 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 tchau. Lembra que eu te falei que ela era completaça? E ela é. Ela tem ômega 3, ômega 6. Mas não para por aí. Ela vai ter ainda biotina e zinco. Aliada ao ômega 3 e ômega 6, o efeito na pelagem é sensacional. E também traz mais qualidade na saúde da pele do cachorro. Ela vai ter hexametafosfato de sódio para ajudar a evitar a formação do tártaro. Tem prebiótico para ajudar no sistema imunológico, no sistema intestinal. Vai ter extrato de uca para diminuir o odor das fezes. Também tem chondroitina glicosamina. Mas não para por aí. Ela aliou ainda o colágeno. Essa tríade, chondroitina glicosamina e colágeno, é estupenda para cães como o Pit Hot, que forçam muito a articulação. Então achei esse ponto sensacional da ração Origens Pitbull e Hot. Ela ainda traz L-carnitina. Tá certo que é um pouquinho, não é nada demais, mas a ração tem. E para que serve isso? Aumenta a energia do cão, diminui o cansaço e ainda ajuda na queima da gordura. Tem ainda polpa de beterraba. Por isso que eu te disse que eu achei ela simplesmente completaça. Se não bastasse isso, ela ainda vai ter DHA e EPA. Por isso que eu disse que no quesito plus, ela é quase imbatível. Agora eu vou te mostrar o grão. Porque pelo grão a gente já conhece a qualidade da ração. Pelo menos a gente tem muito indício. Já vi a palatabilidade, a gente já sabe o nível de gordura, se realmente tem esses ácidos graxos. Vou te mostrar o grão e tu vai te surpreender. Olha! Eu vou te mostrar o grão. A embalagem, família, é forte, é resistente. E o grão é grande. O que demonstra que está apropriado para a Pit Hot. É um grão realmente grande, maciço, largo. Tá vendo? Ele tem muita oleosidade e tem uma boa umidade. E também tem bastante pó palatabilizante. Olha! Pelo grão, eu diria que é um grão top de linha. Bonito, de ração super prêmio. Pronto, falei. Tu ouviu o que eu disse? Uma prêmia especial que tem o grão de uma ração super prêmio. Essa é a origem, Pit. Tudo indica que vai ter alta palatabilidade e que se trata de uma boa ração. Outro detalhe que o grão veio bem processado e eu encontrei muitos poucos grão quebradiço. Numa amostragem que eu vi aqui, tinha apenas um. O que eu achei uma taxa bem baixa. Ao que tudo indica, realmente nós estamos diante de uma boa ração. Mas lembra, esse é o vídeo da compra. Da compra, a teoria ao resultado é bem diferente. Muitas vezes a gente vê uma ração na teoria top de linha, tu dá pro cachorro. Não é nada daquilo. É ou não é verdade? Por isso que eu já estou dando ela pros cães. Em breve tu vai ver o resultado da origem Speed Hot. Tu já usou essa ração? Comenta aqui com a gente o que tu achou, se tu gostou, se tu não gostou. Ponto positivo e negativo na tua opinião. Comenta também qual a próxima ração. Tu quer saber as outras rações que tu vai ver no canal? Olha aqui esse vídeo, porque são essas que eu já comprei em breve. Tu também vai saber o resultado. Compartilha esse vídeo com todo mundo que sabe que tem um pitch, que tem um hot. Deixa o like, eu não sou patrocinado. Comprei com o meu dinheiro pra te trazer a opinião sincera. Te inscreve e ativa esse sininho. Tem muito. Muito vídeo top chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.